Olá amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos, aqui é Breno, obrigado por mais este encontro e gratidão por compartilharem comigo este conteúdo. Neste vídeo eu quero falar sobre a dificuldade que muitas pessoas tem ao divulgar o seu blog no Facebook e o Facebook bloqueia. Recebi muitos e muitos comentários aqui no canal, pessoas falando sobre isso, meu blog foi bloqueado lá no Facebook, como é que resolve isso. Eu vou dar duas alternativas para você, mas antes de dar alternativa eu vou te explicar como é que funciona e porque você está sendo bloqueado. A política do Facebook é muito clara, não só do Facebook como de todas as redes sociais. O objetivo dessas ferramentas é manter você conectado nelas, manter as pessoas conectadas nelas. Veja o título da ferramenta, o Facebook ajuda você a se conectar e compartilhar com as pessoas que fazem parte da sua vida. Ajuda você a se conectar com as pessoas, o objetivo aqui é conectar as pessoas. Quando você pega o seu blog e sai divulgando indiscriminadamente nos seus grupos, grupos de outras pessoas, ou no perfil de outras pessoas, ou no seu perfil indiscriminadamente o seu blog, você está fazendo com que a pessoa saia do Facebook para ir para o seu blog. E isso o Facebook não vê com bons olhos, você está tirando a pessoa do Facebook para outro endereço. Então, quando você faz isso, ele entende que você está fazendo uma propaganda de um terceiro dentro da plataforma. Quando você faz uma vez ou outra com moderação, ele até você consegue passar, divulgar alguns artigos. Agora, se você começa a divulgar o seu blog, simplesmente entra no Facebook, começa a divulgar o blogspot que você criou, lá nos grupos, no seu perfil, aquele monte de link para o seu blog, link da postagem 1, da postagem 2, da postagem 3, e aí você começa a linkar para todas as páginas do seu blog, principalmente para a página onde tem o botão de comprar, ele vai entender você como spam. Então, você vai bloquear você. O problema não está no seu blog. É que a política do Facebook é contra isso. Você ficar fazendo propaganda de terceiros dentro da plataforma, porque o objetivo é conectar pessoas e não divulgar coisas. Para isso, existe o Facebook pago. O Facebook pago, onde você paga para impulsionar a sua campanha. Então, você coloca lá uma campanha, monta a campanha com o link para o seu blog, e aí você determina até quem é que vai acessar aquilo. Você determina se aquela campanha vai para jovens, adultos, se aquela campanha vai para mulheres, homens, a idade específica, grau de escolaridade. Ou seja, você pode segmentar todo o seu público e criar uma campanha paga. E aí sim, você divulga o seu blog sem ser bloqueado. Agora, se você divulgar indiscriminadamente o seu blog e as suas páginas dentro do seu Facebook, você vai ser bloqueado sim. A outra alternativa é você criar uma página no Facebook, uma página, e aí você divulga o seu blog na sua página do Facebook, na sua página. E aí, lá dentro do seu blog, você cria condições para que as pessoas compartilhem o seu blog ou a sua página no Facebook, como aqui, por exemplo, olha. Todo template, você pode escolher, tem uma opçãozinha, olha. Ao final do artigo, para a pessoa compartilhar. Aqui é diferente, olha. Quando a pessoa compartilha, se um milhão de pessoas compartilharem o seu artigo no Facebook, por exemplo, o Facebook não vai bloquear. Por quê? Porque foi um usuário compartilhando. É diferente de você enfiando o seu blog dentro dos perfis e grupos. Quando você disponibiliza para a pessoa curtir, se a pessoa gostou da sua postagem, chegou ao final do seu artigo, ela gostou se ela compartilhou no Facebook, com grupos ou com pessoas, aí a ferramenta entende isso como um processo orgânico, foi natural. A pessoa gostou tanto do seu conteúdo que compartilhou. O seu conteúdo pode até viralizar dessa forma, né? Se for um conteúdo que interessa um determinado grupo de pessoas, ele pode viralizar nas redes sociais, você tem um alcance muito grande. Mas isso é quando acontece organicamente. Crie uma página no Facebook, divulgue o seu blog na sua página do Facebook, e não dentro dos grupos, e depois crie no seu blog botões, onde as pessoas possam compartilhar o seu blog, tanto no Facebook, como nas redes sociais. E quando você for compartilhar novidades no Facebook, compartilhe na sua página e divulgue a sua página do Facebook aqui no seu blog. Eu já mostrei como é que faz isso, como incluir a página do Facebook no blog. Resumindo, divulgue seu blog na sua página do Facebook e divulgue a sua página do Facebook nos grupos. Ou então, você disponibilize no seu blog botões para que as pessoas possam curtir o seu conteúdo lá no Facebook. Ou, você então paga uma campanha no Google e impulsiona a divulgação do seu blog no Facebook. Caso contrário, se você ficar divulgando o seu blog indiscriminadamente no Facebook, ele vai bloquear e não há o que fazer quanto a isso, meu irmão ou minha irmã. Quanto a isso, uma vez que bloqueou, bloqueou. É esperar desbloquear. Mas, se você não quer ser bloqueado, evite divulgar indiscriminadamente o seu blog no Facebook, porque isso vai contra a política dele. Eu desejo muito sucesso em seu projeto. Te espero no próximo encontro. Um abraço. Até lá.